Música 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 É o que eu estou indo para a próxima. Eu não vou dar prazer, eu não vou dar prazer e descoberto. É bom a lei, não é boleiro, eu não vou dar prazer e eu não vou dar prazer. Eu não vou dar prazer e ficar mais. Eu não vou dar prazer! Bom dia! Ela vai usar a canaça dela Estou muito bem A sensibilidade É que ele está muito feliz Mas ele está muito feliz Eu vou lá por favor. Acho que eu fico de música. Tá vendo meu cara? É isso aí. Tá vendo? Não sei se eu vou láENN least. Mas não sei. Eu acho que não é melhor fazer um caminhão do outro. Eu já estou aqui já esterando. Fique de camisa branca. Meu Deus do céu. Olha que sentido. É mais fácil mesmo. Meu Deus do céu. 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 É muito bonito. Essa é uma música que eu estou com a pressa. Como que eu estou com a pressa? Essa é uma pressa. Essa é uma pressa. Parece que eu estou com muito bem a pressa. Eu acho que vai. Tchau. 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 Tchau.